Olha o brilho onde eu fiz Eu me sinto iluminado Foco desde o começo Já sou atento pra quebrada verde E eu não vi de calçar Eu não ligo luz Como eu tento pra ele se espelhar Eu vou ver como eu quero Uma casa em cada comunidade Desde o verbo E a cara em vez de ser Tudo que merece Hoje é tudo no meu nome Já não ligo luz e falam Sou gigante E eu não vi de calçar 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 It's fine